Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo de hoje vai ser compras do mês. Gente, já tem dias que eu estou adiando para fazer essas compras, né? Até falei com vocês no vídeo anterior. Nós paramos aqui, né? Estacionamos o carro para eu poder iniciar o vídeo com vocês. Vou levar vocês... Tem bastante carro, né? Movimentação nessa rua. Vou levar vocês juntamente com nós no supermercado. Nós vamos fazer compras em dois supermercados. No supermercado BH, que lá eu vou comprar mais o grosso, né? O básico. E no Superluna vai ser compras de carne, tá? Porque eu tenho preferência de fazer compras de carne no Superluna, tá bom, gente? Mas no Superluna eu não vou gravar por conta de direitos autorais. Vou gravar mais no supermercado BH. Vou mostrar os itens para vocês e no final eu falo o valor total das nossas compras. Eu tenho feito, gente, compras semanalmente, mas está saindo bem caro, gente. Puxado. Então eu vou preferir fazer compras do mês, que eu acho que é muito melhor. A gente vai uma vez só no supermercado, né? E não precisa ficar gastando tanto. Né, Juju? Oi! Sabrina também está aqui? Dá oi, Sabrina! O Nicolas e o Kev ficaram em casa, tá, gente? Para vocês que são novos aqui no canal, gostam do nosso conteúdo, gostam dos nossos vídeos, mas não se inscreveu ainda, veio aqui no canal por conta do conteúdo, gente. Se inscreve, é logo aqui embaixo, não paga nada, né? E ainda vai ajudar o nosso canal. Deixa um like também se vocês gostarem aqui do nosso vídeo, gostar do nosso canal, tá bom? Bom, gente, então bora para mais um vídeo. Tchau! 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 T Tchau! 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 O Codil Prêmio, gente, que eu mais gosto, tá na promoção aqui, por R$ 5,99. Então, eu vou levar, é quatro pacotes dele. Agora, açúcar cristal, tem esta marca aqui, Cristal de Minas, e tá custando R$ 16,99. Então, eu vou levar um pacote desse aqui de cinco quilos. Né, Sabrina? Ajuda aqui. Aqui, esse aqui, ó. Nós duas aqui, ó. Pega de um lado, pega de um lado. Só um, Ju. Quanto que tá o arroz, Sabrina? Tem esse aqui, gente. Ó, a Sabrina tá conseguindo pegar cinco quilos de arroz. Tá forte, hein? Comeu bastante angu. É? Aí, o Juju tá pegando também. Tem o arroz tipo 1, da marca BH. Tá R$ 19,48. O Tia Ju tá saindo R$ 19,90. O Camil, R$ 22,80. E o arroz sempre bom, tá saindo R$ 21,90. Então, eu vou levar, gente, dois pacotes do BH mesmo. Farinha de trigo. Essa aqui, gente, é da marca Vilma. Tá R$ 5,48. Tem também com fermento da mesma marca, né? Tá saindo R$ 5,98. Tem a Primor, gente. Tá na promoção aqui de R$ 3,78. Rasgou aqui a plaquinha, mas é R$ 3,78 aqui, ó. Então, eu vou lá levar essa aqui que tá mais em conta. Eu gosto bastante de fazer receitinhas. Aí, eu vou levar essa marca aqui, ó. Primor. Tem também a farinha de trigo, gente. Tem uma menina aqui. A farinha de trigo tá R$ 4,99, da marca BH. O bom desse supermercado, gente, tem várias marcas deles mesmo. Né? Né, que Sabrina. Sabrina sentou ali. Cansou? Cansou? Cansou, Ju? É cansativo fazer compras, Juju? Eles estão com sono. Gente, a gente vai dormir pra casa. Vai? Vai. Vai dormir na sua casa, né? Vamos terminar, então, fazer compras? Nós vamos embora? Polvilho doce da marca Anchieta. Eu gosto bastante dessa marca, gente. Tá saindo a R$ 10,98. Também tem um polvilho azedo. Que tá saindo R$ 10,98. Esta aqui é da marca Pachá, né? A Marinês. Que tá saindo a R$ 10,90. Você vai pegar dois biscoitos aí de maizena? Você gosta muito desse aí? Me dá, senão quebra. Isso. Mais um. Mais um, Sabrina. Não, do de cima. Essa cabeça aí. Pega mais. Esse de debaixo, ó. Esse aqui, ó. Isso. Aí. Isso. Isso. Música 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 Can't keep getting out of the motion Write our time and proceed Calculate every equation Spending time on my own Never there to answer on your phone Even though you were alone I wish that I could hear the words For me to carry on On my own To get me home To where I belong No, I'm not sure that we Can't keep getting out of the motion Write our time and proceed To calculate on the equation All this time that we bleed To keep getting out of the motion Write our time and proceed To calculate on the equation I'm not sure I'm not sure I'm spending time for a way It's never what I meant to do for us Even though you're okay Olha gente Aqui tem cifre cremoso Que eu gosto bastante, né Principalmente pra passar na cerâmica Lá da cozinha, lá de casa Que super funciona, gente Desencarre de bem Aí tá R$11,90 E achei aqui também Gente, no supermercado BH O cifre em gel Multi-uso Eu não conheço o em gel Eu vou levar pra experimentar, né Pra poder ver se é bom Se é eficiente Igual o creme Aí tá custando R$11,90 Aí eu vou levar um desse aqui Não estou achando O desinfetante que eu gosto Que é o Amable Na cor laranjada O preço aqui, gente Tá R$7,90 Por um litro, né Aí tem na cor verde Tem também roxinho E o azul Esse aqui tá R$4,89 500ml Vi que tem o Uau Que tá R$4,39 Flor Que tá R$3,90 E o Ajax Que tá saindo a R$5,95 Eu acho que eu vou levar, gente O Ajax, tá Tem um tempo que eu não uso o Ajax Mas ele é muito bom Eu gosto mais do Flesh on Lemon Vocês lembram? Outro dia por aqui Gente, não consegui ir no Super Luna No mesmo dia Nossa, a fila tava quilométrica Por ser o quinto dia útil Tava bem lotado lá no supermercado BH E ele é um supermercado menor Em comparação ao Super Luna No Super Luna, igual eu falei pra vocês Eu já fui hoje, né Mais cedo Já acordei Tomamos nosso café E corremos pro supermercado Super Luna Lá é mais O espaço é maior Tem mais comodidade Aí eu não gravei lá, gente Por conta de músicas Que dá direitos autorais Aqui no nosso vídeo Vou mostrar pra vocês Os itens que comprei Também no Super Luna Alguns preços que eu Foram lembrando Eu vou falar pra vocês Agora, tá? As carnes Foi no supermercado Super Luna E o restante Também no BH Comprei alguns itens De mais necessário Que eu não comprei no BH E vou mostrar pra vocês Tá bom? Separei aqui o que é de geladeira Na bancada Pra ficar mais fácil Porque eu já vou guardando Assim que eu falar pra vocês Os preços das carnes Coloquei aqui também A cartela de ovos Que custou, gente 20 unidades 12,98 Aqui tem refrigerante É Twister, né Esse é Pepsi Twister Com sabor de limão É muito bom Eu gosto bastante E também suquita Foi 5 reais 4,98 cada Aqui tem coxinha da asa O quilo Tá saindo a 15,98 Costelinha Aí eu pedi 1,5 quilo Deu 1,6 quilo Deu 22,98 quilo Lombo suíno O quilo saindo 19,98 Carne bovina Músculo 23,98 quilo Aí pedi 1,780 quilo Filé de frango De peito de frango 16,98 O quilo Linguiça toscana 21,98 Asinha de frango Gente Tá 16,98 O quilo Nós compramos 1,722 Uma peca de banana prata Tava 7,28 Maçã Tava 5,28 E 2 cartelas de orgulte Da marca BH Eu não lembro o preço Gente Mas eu acho que eu mostrei No vídeo Tá Na mesa Eu já separei aqui também Os itens Que eu comprei No BH Aí tá tudo misturado Aí tá tudo misturado aqui BH com Super Luna Tomate pra fazer receitinhas 200ml Leite condensado Eu comprei esse aqui Da marca Moça Gente Mas é mistura lacta Tá E esse aqui É da Itambé Mas é semi-desnatado Molho de tomate Da marca Tarantella 3 sachets De molho de tomate Um vidro de maionese Da marca Helmas Fermento químico Para bolo Aí eu comprei um bem grandão Aqui ó De 250 gramas Que eu faço bastante bolo Bastante receitinhas Duas latinhas de milho verde Esse ketchup aqui gente Que é muito saboroso É de bacon e cebola caramelizada Foi R$13,98 Muito bom gente Nossa Eu tô apaixonada Com esse ketchup Biscoito da Clube Social Dois pacotes Três pacotes Desse aqui de Maisena Da marca Marilã Cookies Também da mesma marca Aí esse biscoito aqui gente Ranchero Ele é muito bom também Biscoito amanteigado De chocolate Comprei dois pacotes E dois pacotinhos Desse Danix Um pacote De açúcar cristal De Minas Cinco quilos Dois pacotes De farofa pronta Gente Dessa marca aqui Pachá Aí eu comprei Um sabor bacon E esse aqui eu acho E esse aqui eu acho Que é a tradicional Um pacotinho De café solúvel 50 gramas Que eu gosto demais De fazer cappuccino Que aí é instantâneo Dois pacotinhos De fermento biológico Dessa marca aqui Flashman Tava saindo gente A dois e vinte A unidade Margarina Eu comprei essa aqui Cremose No supermercado BH E comprei essa aqui Qualy No supermercado Luna Foi sete e vinte e oito Banha de porco R$14,98 Com um quilo Da marca Seara Biscoito de chocolate Com cacau É umas rosquinhas Da Panko Fubá Mimoso Polvilho azedo Polvilho doce Também gente Esse composto lácteo Eu até achei Que era leite em pó Aí depois que eu vi Que é composto lácteo Tá Da marca Piracanju E custou R$11,98 Pacote com quatrocentas gramas Dois pacotes De farinha de trigo Da marca Primor Gente Essa farinha é muito boa Pra fazer receitas Eu gosto demais dela Aí eu achei Na promoção No supermercado BH Chocolate em pó Da marca Doutor Hotker Aí tem essa aqui Gente Que tava mais barato Que é a tradicional Tinha também Setenta por cento E cem por cento Essa aqui custou R$13,98 Miojo Gente Nissi Miojo Macarrão instantâneo Eu não costumo comprar não Por conta que é prejudicial A saúde Mas a Sabrina Ficou apaixonada Com a embalagem Da turma da Mônica Aí eu comprei duas Da turma da Mônica Da Nissi Miojo E comprei outras aqui Porque como a família é grande Aí precisa comprar Mais unidades Pão de forma Pão de forma Da BH Suco, né Pra as horas da correria Suco artificial Da Vilma Dois pacotes De pó De café Fino grão Tava R$14,98 Cada 500 gramas Bombom Caixa de bombom Da Garoto Tava R$10,90 Filtro de papel E três massas De macarrão Aí eu comprei nessa Caracol Penne E também Ninho 3 Aí eu gosto, gente Da massa com ovos Aí eu comprei Esses três pacotes Os itens De limpeza E higiene Pessoal Gente Eu separei aqui No chão mesmo Da copa Porque não coube Na mesa, né Graças a Deus Compramos bastante Itens Aí eu vou mostrar Pra vocês Que eu coloquei também A caixa de leite Aqui no chão Porque é pesada, né Aí eu vou mostrar Pra vocês agora Os itens que eu comprei Esponja Pra lavar Vasilhas Laranjada Essa aqui, gente Limpa sem riscar Eu gosto bastante Principalmente Para as panelas De revestimento cerâmico Aí tem também Os achocolatados Da marca Chocomil Da marca C1000 Gente, desculpa C1000 Aí são 24 unidades Tava um preço Muito bom também, gente Na promoção Mas eu não lembro O preço, tá Aqui os leites Aí duas caixas De leite integral 24, né O total Cada um Tava saindo A R$4,40 Pasta de dente infantil Né Da marca Tand E da Condor Essa aqui eu peguei Pra Sabrina, né Por conta da Lilica Baby Acetona Que eu estava precisando Dois pacotes De papel higiênico Com 30 metros Vem 12 unidades Tava R$3,98 Detergente IP Tava na promoção No Super Luna Por R$2,28 Somente essa marca aqui, gente Somente essa opção aqui Ó Clear Aí o de coco E esse aqui Neutro Tava R$2,58 Aí eu comprei 5 unidades Confort Amaciante Pra roupa 1 litro Não lembro o preço Aí no Super Luna, gente Eu comprei Esse desinfetante aqui Pra experimentar O azulzinho Fio dental Também Lencinho umedecido Que eu estou gostando Bastante Porque vem 120 folhas, né E é da marca BH E tava R$10,90 Dois pacotes De flauda G Pra Sabrina R$25,98 Sabonete, gente Tem aqui 5 unidades 5 não São 6, né Da marca Palmolive Tava na promoção No Super Luna Por R$1,99 Não são 5 São 8 unidades, tá Aqui o sabonete Para as crianças Pompom Close-up Esse close-up aqui Red Hot Muito bom E também, gente O shampoo Que eu estou gostando Demais da L'Oreal Aí eu comprei Esse aqui O kit Que tava saindo A R$25,00 Aí ele É shampoo Equilibrante E esse condicionador Hidratante Álcool 70% Tava R$7,28 O cifre cremoso Que eu mostrei Pra vocês No vlog Desinfetante Ajax Esse sabão líquido Aqui Pra lavar roupas Que eu estou Querendo experimentar Pra lavar, né As roupas Aqui de casa E eu Gente, eu nunca usei Dessa marca aqui Uau, tá Aí eu comprei mais Pra experimentar E tava na promoção Também Vem de R$23,98 Aqui o sabão em pó De R$1,6 Da Surf de Coco Vocês sabem Que eu gosto demais Vou mostrar pra vocês Agora A nota fiscal Gente Só que Do supermercado Super Luna Eu sumi a notinha Gente Eu não sei O que eu fiz com ela Não sei se caiu Lá no estacionamento Aí eu vou mostrar Pra vocês A do supermercado BH Que o valor Total Do supermercado BH Deu R$586,42 Somando com Do supermercado Luna Aí eu anotei Aqui atrás E deu esse total Aqui do Luna R$562,21 A soma Dos dois Supermercados Total R$1.148,63 Então Essas foram As nossas compras Do mês Gente Deu um valor Assim até bom Pelo tanto de Itens Que nós trouxemos Para casa Então Esse foi o vídeo De hoje Fizemos as nossas Compras Para o mês Graças a Deus Gente Estou muito feliz Com o coração Cheio de gratidão Por mais um mês Vencido Para poder Abastecer O nosso armário E a nossa casa Então gente Deixe aqui nos comentários Os preços Da sua região Quais os valores Que estão aí O que vocês estão achando Mais caro Mais barato E das nossas compras Aqui O que vocês acharam Mais caro Mais barato Eu gostaria muito De saber Foi muito estressante Fazer as compras Do mercado BH Gente Esse mês Mas é devido A ser o quinto dia útil Está muito lotado Lá os corredores Gente São apertadinho E também É muita gente Então assim Como é no centro Da cidade Estava uma loucura Ficamos por mais De duas horas Só na fila Só para vocês Ter uma ideia Mas não estou reclamando Não Só tenho que agradecer A Deus Por mais um mês Vencido E ele nos dá condições Para poder suprir Tudo aqui Na nossa casa Deus abençoe E multiplique As nossas compras E multiplique Também as suas compras Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece De curtir Para ajudar O nosso canal Se você é novo E não se inscreveu ainda Se inscreve aqui embaixo Muito obrigada Pela companhia Obrigada por assistir Até o final Deus abençoe você E toda a família Um grande beijo Manda beijo Crianças Tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Até hoje Já dá um beijo De mim Ei Tchau